Atila Coneglian é um dos mais jovens ilusionistas do país. Ele começou a se interessar pela carreira de mágico com 8 anos. Hoje, com 23, já participou de 40 festivais no Brasil e no exterior, totalizando quase mil apresentações. Neste domingo, Atila realizou o maior desafio da carreira dele. Tentou entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, dirigindo um micro-ônibus com os olhos vendados numa rodovia estadual. Para isso, o mágico conseguiu a autorização do DR e da polícia rodoviária. Vai começar agora, verdadeiramente, o desafio internacional dos 30 quilômetros em Interlagos. Podem fechar a porta do ônibus, localização de câmeras, atenção Brasil. Desafio internacional no domingo show. Vai ser quebrado o recorde, mais uma vez vencido o desafio internacional. É de um brasileiro. Termina a prova em São Paulo! Atenção! Termina a prova em São Paulo! Impressionante! Impressionante!